ZYV 329, FM 101.3 MHz, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Rádio Jaraguá, muita música, informação. Os melhores programas, os melhores ouvintes. Rádio Jaraguá. Agora na Jaraguá. Arena dos Esportes, com Joy Junior. Joy Junior, Tato Branco, também tá na área aqui, porque segundou o Tato. Boa noite. Boa noite, Joy Junior, boa noite, amigos da Arena dos Esportes. Joy, tem bastante novidade hoje. Poxa, é mesmo, e o final de semana foi diferenciado, né, Tato? É, hoje tem uma turma bacana aqui, né? Também, já vamos trazer essa turma aí, que é o nosso futuro, hein? É, e uma das coisas que nos deixou tristes nesse final de semana foi a não subida do Juventus. Ah, batemos na trava, hein, Tato? Pena, né, cara? Mas, pô, fizeram um grande trabalho, parabéns Paulo Baia, parabéns Gamarra, parabéns o Paulinho, parabéns ao Juventus. Parabéns pela recuperação que teve, né? Recuperação, né? Pra quem tava dizendo, ah, vai cair pra Série C. Não, nós tivemos disputando o acesso entre os quatro melhores. A diretoria fez um bom trabalho. Isso. Merece crédito. Com certeza. Esperamos que se fortaleça para dois mil e vinte e cinco. Exatamente, já começar esse planejamento agora, né? Porque... Não esperar não. Porque nessa última gestão agora, a gente comentou, né, Joi? Aham. O Juventus é Jaraguá. Exatamente. Porque voltou pra Jaraguá do Sul, ficou cinco anos numa SAF, né? Uhum. A SAF do... Foi distinta, antecipadamente, né? Isso. Não cumpriu todo o seu contrato, assumiu o Jaraguá do Sul de novo com o presidente Paulo e sua diretoria e conseguiu aí, diante de uma fase ruim no começo do campeonato, conseguiu uma recuperação magnífica com o Paulo Baier no comando, né? Com certeza, né? Acho que ali deu um sangue novo pra galera, né? Sangue novo, essa equipa aí tem muito crédito. Certo, pra dois mil e vinte e cinco. Vamos apostar no Juventus e forças redobradas para dois mil e vinte e cinco. Ah, não tem a dúvida disso, né? Então, você já chega chegando com a gente, porque tem muita informação. Se pelo campo foi assim, pelas quadras, jogo disputadíssimo. Vamos falar do empate entre Jaraguá Futsal e o Magnus, três a três. Jogo que o Jaraguá abriu dois, aí o Magnus empatou, virou, aí o Jaraguá foi lá, empatou de novo. Dois grandes times. Timaço, gente. Timaço, o resultado, assim, eu acho que até que não foi ruim pra nenhum dos dois times, né? Não, tá, fase classificatória, né? Fase classificatória, dois times de grande qualidade, né? Ah, não tem a dúvida disso. É lógico que a gente sempre busca a vitória, né? A gente quer ganhar, né? Queremos a vitória sempre. Mais de cinco mil pessoas presentes na arena no sábado, Tato. O maior público da Liga Nacional de Futsal desse ano de dois mil e vinte e quatro. É maior ou é que é mais? Temos disparado, eu acho, né? Tá, bem disparado, hein? No sentido de público, né? Essa média aí vem aumentando cada vez mais, né? Então, a gente fica muito feliz. Parabéns aí ao torcedor que tá fazendo a sua parte e incentivando a equipe jaraguaense, né? Restam alguns jogos pra gente fechar essa primeira fase e nessa primeira fase passam dezesseis equipes. E essas dezesseis equipes vão pro mata-mata, confronto respectivamente. Então, tá entre os quatro primeiros, é de fundamental importância pra poder trazer o jogo decisivo pra casa. Sem dúvida. E estamos confiantes, né? Ah, bastante. Porque a equipe é forte, a nossa equipe é muito forte. A estrutura do futsal jaraguaçu é muito forte. É, vem de um trabalho legal também, de reconstrução, de planejamento, de organização, né? E o resultado tá aí. E como é importante, né? O bom planejamento, né? Em todos os segmentos do esporte, né? Exatamente, né, Tato? Pra quem, pra nós somos apaixonados aí por várias modalidades, nada melhor do que a gente ver o pessoal fazendo um trabalho direitinho, certinho, né? E o resultado, ele acontece, né? Não tenha dúvida disso. Nada é instantâneo. A gente sempre fala aqui, até o macarrão instantâneo, você tem que colocar ele cinco minutos na água quente. Se for na água fria, ele não transforma, né? Então. Então, o pessoal tem que ter essa noção, principalmente o pessoal que investe, né? Sim. Tem muita gente que quer um investimento imediato, investe hoje pra retornar amanhã, e não é assim que funciona. Ele tem que ter uma continuidade, tem situações, você vai colher louros aí e vai conseguir fazer uma colheita curto, médio e longo prazo. Mas pra que ele tenha um, um, algo concreto, ele tem que ser repensado lá na frente também, né? Sem dúvida, mas Jaraguá do Sul e região de Jaraguá do Sul, né? Isso. A nossa micro região aí, ela tá muito positiva nesse sentido de crescimento do esporte, do investimento no esporte. Perfeito, né? É, tanto atletas se dedicando bastante, como o apoio vindo. Ah, com certeza, Tato. E isso é muito bacana a gente ver essa vibe, né? Porque cada valorzinho que você investe no esporte é menos que você vai investir em outras situações, principalmente saúde. Com certeza. Saúde, educação. Educação, que é fundamental. O esporte, o esporte, ele traz educação. Transforma as pessoas, né? Para o atleta, né? E isso constrói o apoio da família em cima desse atleta também, porque vê que o filho, né? A filha, tá num caminho. O pai e a mãe, né? Tá num bom caminho, né? Com certeza. Com bons professores, com bons orientadores no meio do esporte. E isso aí traz com que a família se fortaleça, né? Ah, não tem a dúvida disso, né, Tato? O exemplo a gente já tem aqui, tem o Mauro Santos, depois nós vamos falar com ele um pouquinho. Mauro Santos, que é na trota de Jaraguá do Sul e hoje, além de ser o preparador físico do Magnus, é o fisiologista da Seleção Brasileira de Futsal. Já estão lá no Rio de Janeiro se preparando, porque mês que vem tem Mundial no Uzbequistão. Como também o meu amigo professor Diogo.